Eu estou aqui no pronto-socorro municipal de Araguari, ao lado aqui de um funcionário da empresa, do frigorífico, que aconteceu o vazamento. A empresa já sabia que estava ocorrendo esse vazamento? Sim, deu de ontem à tarde, já tinha passado para manutenção e também técnico de segurança que havia esse vazamento. E aí a gente terminou a produção com o vazamento e retornamos hoje também. Acho que existia ainda esse vazamento porque o cheiro era muito forte. E mesmo o pessoal sabendo desse vazamento, vocês cumpriram o expediente normal? Ontem a gente terminou normal junto com o vazamento, só que hoje estava parado, eles tentaram fazer a manutenção e não conseguindo com o cheiro muito forte, eles pediram para a gente descer mesmo com o cheiro muito forte lá dentro ainda. O vazamento lá, vocês têm alguma informação se foi amônia mesmo, que substância aconteceu o vazamento lá? Foi a amônia que eles usam para fazer o resfriamento. Ô, Eder, como é que está o atendimento aqui no pronto-socorro aqui agora? Olha, aqueles que chegaram mais graves, passando mal, já entraram e estão sendo atendidos. Aí a gente aqui já foi feita a primeira consulta e está esperando ser aguardado a ser chamado para consultar com o médico. André, mesmo depois desse vazamento, o pessoal ainda continua trabalhando normalmente lá no frigorífico? Continua trabalhando normal e não pararam, não aceitou parar, não quiseram parar. E o pessoal passando mal, desmaiando cada um de uma vez e mesmo assim eles não quiseram parar o abate. André, são quantos funcionários que receberam atendimento aqui no pronto-socorro? No momento que eu fiquei sabendo, por enquanto só até 10 funcionários. Por enquanto, até agora, mas dizem que tem vários passando mal ainda e o abate não parou. Continua abatendo ainda.